Boa noite, Carolina. Olha, diriam águas passadas, não movem moinhos para falar do jogo Bahia, Pai Sandor. Mas eu digo movem sim, porque o Bahia passou de fase num jogo realmente especial ontem à noite em Pituaçu. Eu digo especial porque o Wagner Benazes entrou no jogo na corda bamba, os jogadores apreensivos com relação à permanência ou não do treinador, o presidente Maturo disse que ia trazer Joel Santana, Joel Santana disse no Rio de Janeiro, não vou porque meu salário é 300 mil reais, o Bahia não tem condições de pagar. Fora isso, a classificação do Bahia, muita gente diz que foi com as calças na mão. Não, o Bahia utilizou-se do regulamento, precisava ganhar o jogo e ganhou de 2 a 1, passou de fase, está na fase seguinte, fez um jogo dificílimo contra o Pai Sandor, que não foi nem sombra do Pai Sandor da primeira partida. Engrossou no estádio de Pituaçu, mas o Bahia foi soberano e conseguiu chegar aos 2 a 1. Agora é esperar o Atlético do Paraná, primeiro jogo aqui em Pituaçu, 21 em 50. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não determinou oficialmente a data, mas esperamos que o Bahia passe por mais esse obstáculo na Copa do Brasil. Felicidade, torcida tricolor! Obrigado. Obrigado.